O Brasil é o segundo maior produtor de alimentos do mundo. De 15 anos para cá, nós aumentamos 156% a produção agrícola brasileira. Um país que tem uma diversidade de produção, desde fruta, flores, proteína animal, o grande exportador de café, primeiro lugar de café, de açúcar, de etanol, de soja, o espaço privilegiado, solo, clima, água, nós temos tudo. O agronegócio vem carregando a economia do Brasil. 5 milhões de propriedades, 4 milhões e 100 de pequenas propriedades, que hoje não são apenas agricultura de sustentação, mas entidades que já são empresas e empresários rurais ajudando o país em todas as direções. Nós produzimos aqui 600 hectares de manga, que chega a uma produtividade anual de 10 mil toneladas de manga e 12 mil toneladas em uva. Todo dia se embala a fruta aqui, todo dia sai caminhão de fruta durante o ano todo. Claro, com o segundo semestre, ele tem maior intensidade, porque crescem as exportações na janela de exportações, mas para a atividade aqui é muito importante nós ter duas safras por ano e ter colheita o ano todo. A parte nutricional da nossa fruticultura é baseada totalmente na nutrição por fertirigação. Nós temos trabalhado muito com a fertilizante Yara, que ela tem os elementos que não podem faltar na produção de fruta. Aumentamos a produção, mas aumentamos a produtividade. O brasileiro acredita em tecnologia, fertilização, cuida do solo. Nós somos hoje um país que cuida do solo, do ambiente, como nenhum do mundo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto